Na capital do ouro, Peixoto de Azevedo, 5, 4, 3, 2, 1, com vocês, pra vocês! Em nome da cooperativa dos garimpeiros do Vale do Peixoto, em nome das compras de ouro, em nome dos amigos garimpeiros, o cantor apaixonado do Brasil, Céu Moniz! Céu Moniz, falando de amor! Alô, meu povo! Sejam todos bem-vindos ao nosso show. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Vamos cantar, se apaixonar e curtir grandes sucessos como esses. Amanhã, é outro dia! É, Céu Moniz! E vamos se divertir sem moderação, porque hoje o remédio é beber! Tá tudo perfeito, hein? Tchau! Música Música Quando o coração doer Quando a solidão chegar Vai lembrar Você vai chorar Quem tá apaixonado Agora tá Não deu valor Meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Música Vai lembrar Do passado O que fez errado Você vai chorar Vai chorar Fechou de recheio Vai cantar Agora é tarde Música Pra se arrepender Não quero mais saber Eu vou andar Eu vou andar pra frente Eu vou andar pra frente Não deu valor Ao meu amor Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais voltar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Eu não vou mais Alô, você já Alô, meu povo Agora é tarde Música Quem tá desse modelo assim, ó Quem tá comendo água Levanta a mão Levanta a mão Levanta o corpo, olha aí Hoje é dia, hoje pode Hoje eu não tenho hora Hoje eu não tenho hora Tchê, 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 tchê Vou ficar perambulando Nos vários da cidade Música Hoje vou beber cachaça Com os meus amigos E esquecer você Tudo que eu preciso Pois o teu amor Tá me fazendo mal Música Hoje não carrego nada A não ser tristeza Mas só não deixe falta nada Aqui em minha mesa Vê se ficar bonito Quem é que nunca deu beijão Chora por amor Se chora for brega brega Sei que sou Cada um é quem sabe o tamanho Joga a mão lá em cima, senhor Música Hoje é a última vez Música Apaguei da gente o telefone dela Preciso esquecer de vez Segura aí, vai lá Música Música Ela não pensou em nada Quando me disse adeus Tchê, tchê, tchê Não sabia que com ela Minha sonho seu Ei, ei, ei... Viu meu mundo de gravar Se escurecer Passar na velha Eu já estou pensando em você E acordar sozinho Com a solidão Joga a mão, joga a mão Hoje é a última vez Apaguei da senha do telefone dela Preciso esquecer de ver o seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me demora Passa o meu de pé Traga a sangue dele O dia vai clarear e eu preciso ir embora Hoje é a última vez E eu choro por ela Apaguei da senha do telefone dela Preciso esquecer de ver o seu amor Eu tô bebendo pra esquecer O amor que me demora Passa o meu de pé Traga a saída O dia vai clarear e eu preciso ir embora Preciso ir embora Aqui se faz Aqui se paga Quem ama cuida, né? Se não cuidar, alguém vai cuidar, viu? É De hoje em diante eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha placa Eu fiquei tão só A solidão está me mascando Tô bebendo, tô bebendo todas e se abandona Tento te esquecer Bora com a sua Bora com a sua Espera que um dia se vai embasar Eu arrumo outro e põe seu lugar Você vai chorar É aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te roubar Alguém sabe essa? Você vai sofrer Vai pagar por tudo que me fez Vai pagar por tudo que me fez Aqui se paga Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte E eu não vou voltar Vai pagar por tudo que me fez Pois aqui se faz Aqui se paga E hoje em diante eu não te quero mais Você levou meu mundo, levou minha placa Eu fiquei tão só A solidão está me mascando Tô comendo água E nesse abandona Tento te esquecer Até lá que um dia se vai embasar Eu arrumo outro e põe seu lugar Você vai chorar É aí vai ser a minha vez De ver você pagar por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer Vai pedir que eu volte E eu não vou voltar Vai pagar por isso Aqui se paga Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte E eu não vou voltar Vai pagar por isso Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Eu não vou voltar Vai pagar por isso Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar por isso Pois aqui se faz Aqui se paga Eu não vou voltar E hoje em diante Não te quero mais Que satisfação Que satisfação estar aqui com vocês Hoje em E hoje nós viemos aqui pra cantar e beber cachaça Mais vocês E essa canção aqui Ela fez só um pouquinho de sucesso Porque graças a ela Hoje eu toco em todo o Brasil Ela me levou pra todo o Brasil Uma música minha Quando eu fiz Eu não imaginava Que chegava nesse tamanho Que seria Esse sucesso Mas graças a Deus Que Deus é maravilhoso E a cada um de vocês Hoje cada dia que passa Ela cresce mais Hoje ela tá com 126 milhões De visualizações É essa aqui Chora, cachorro meu Sem amor nem já vivo pra você É a festa dos garimpeiros Desilusão Coração Lágrima que cai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor Até o sol A mãozinha assim, ó Vou sumir daqui Essa vai pro meu Instagram Vou mesmo sem fundo Em direção Não importa, mas Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Desilusão Com uma recepção Coração partido Lágrima que cai Uma dor que não sai Pássaro ferido Você quer sumir De um mundo de dor Ver tudo perdido Nada tem valor Tudo perde a cor O coral do meu Brasil Vou sumir daqui Vou mesmo sem fundo Sem direção Nada importa, mas Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Tá doendo muito Tá doendo muito Vou sumir daqui Vou mesmo sem fundo Sem direção Nada importa, mas Eu vou com a solidão Vou sumir daqui Vou sumir daqui Vou sumir daqui Hoje eu vou tomar todas Vou tentar te esquecer É a saudade que chega a doer Aquele adeus passou Minha vida Só me fez sofrer A solidão A solidão me maltrata A culpa dela é o seu A saudade A saudade dói Solidão maltrata dói É dor de amor Peço por favor O malta é pra mim A saudade dói Solidão maltrata dói Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar Chora, viola, paixão É a festa do zanimeiro Você não toma todas Vou tentar te esquecer É tanta saudade Que chega a doer Aquele adeus passou Minha vida Só me fez sofrer A solidão me maltrata A culpa dela é o seu Meu povo aí A saudade dói Solidão maltrata dói É dor de amor Peço por favor Volta pra mim Volta pra mim A saudade dói Soledão maltrata dói Se você não voltar Eu vou me acabar De bar em bar em bar A saudade dói Solidão maltrata dói É dor de amor, beijo por favor, volta pra mim A saudade dói, solidão maltrata dói Se você não voltar, eu vou me acabar de mar em mar Se você não voltar, eu vou me acabar de mar em mar Volta logo, volta logo Se não essa cachaça é de mar Eu tô aqui no boteco, tô enchendo a cara por causa de você Entre um lado e outro, eu choro mais um pouco a falta de você É sofrência demais, é saudade demais, aonde está você? Vem me tirar dessa vida, se não de tanta bebida eu vou morrer Se eu não morrer de amor, essa cachaça me mata Eu tô bebendo demais, tô chorando demais, tô checando garrafa Se eu não morrer de amor, essa cachaça me mata Eu tô morando num bar, vem agora atrás, essa saudade não passa E essa tá disponível no nosso canal no YouTube Música nova do Zé Amoriz Essa cachaça me mata, hein? É música nova nossa E aí, Cortezza Eu tô aqui no boteco, tô enchendo a cara por causa de você É sofrência demais, é saudade demais, aonde está você? Vem me tirar dessa vida, se não de tanta bebida eu vou morrer E aí, meu povo? Se eu não morrer de amor, essa cachaça me mata Eu tô bebendo demais, tô chorando demais, tô checando garrafa Se eu não morrer de amor, essa cachaça me mata Eu tô morando num bar, vem agora atrás, vem agora Essa saudade não passa Se eu não morrer de amor, essa cachaça me mata Eu tô bebendo demais, tô checando demais, tô checando garrafa Se eu não morrer de amor, essa cachaça me mata Eu tô morando num bar, vem agora atrás, vem agora Essa saudade não passa Essa saudade não passa Eu achei que ela me amava Eu achei que ela me amava Tchê tchê-tchê-tchê-tchê, papai Meu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Pouco de paixão Sem você comigo E agora Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você vem aí pra mim Porque você mentiu Dizendo que era essa minha E deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô mirando só Barrape a culpa é sua Agora o que é que eu faço? Chorando feito um menino Sem seu brinquedo preferido Jogado e largado no chão Pouco de paixão Sem você comigo E agora Agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você vem aí pra mim O que você mentiu Dizendo que era essa minha E deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô mirando só Barrape a culpa é sua E agora Agora estou sozinho Agora estou sozinho Perdido, largado na rua E agora estou sozinho Perdido, largado na rua Morrendo de saudade sua E você vem aí pra mim Por que você mentiu Dizendo que era essa minha E deixando nessa agonia Coração chorando sem dó Tô mirando só Barrape a culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua Eu estou aqui Amando do mesmo jeito Do mesmo jeito Eu sei Foi o amor que fez você me amar Eu sei Esse amor vai fazer você voltar Eu espero Que a saudade vá bater no coração Reclamo Tô ligado, meu amor Mas sabei que estou te mandando Cadê meus amores? E agora? Solta a voz! Estou! É a pressa dos garimpeiros Na esperança dos bons ventos Iê, iê! Lembra de me saber Que ainda existo E aí, virei, iê! Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Sua ausência E agora? Estou sozinho Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Coisa linda Eu sei 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 Você seguir em frente Sua estrada por aí Deixe que eu me viro por aqui A vida continua Vai com Deus, eu também vou Um dia encontrar meu grande amor Um dia encontrar o meu grande amor Um dia encontrar Tenha pressa não, um dia você encontra Ele vai chegar, viu? Se me chico! Música que marcaram A vida de muita gente Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Eu vejo seu rosto Em cada pessoa Que passa na rua Em todos os bares Em todos os lugares O brilho da lua Meus olhos procuram Achar teu sorriso Por toda a cidade Tentei te esquecer Nem mesmo sozinho Consigo fugir Dessa minha Sauda Tentei te esquecer Cadê meu corpo? Cadê meu corpo? Tentei te esquecer Mas não vejo saída Tentei te esquecer Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Na hora do banho Você é água E mora meu corpo Até na hora do banho Você é água Até na hora do banho Eu sinto os teus dedos Me deixando louco No meio do sono Eu sinto na boca O sabor do teu beijo De novo amanhece Acordo queimando De tanto desejo Tentei te esquecer Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Tentei te esquecer Mas não vejo saída Mas não vejo saída Não sei tirar você De tudo que eu tenho Na minha vida Na minha vida Essa vai pra todos os carinfeiros Eita, não vejo saída Eita, não vejo saída Eita, não vejo saída Quem vai sair saída Quem vai tirar você de mim? Quem vai tirar você de mim? Quem vai tirar você de mim? É papo firme Eu te amo, te amo, te amo, te amo Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você O diamante, cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu E seu E aí? Tudo o que sonhei Ninguém vai me convencer Amigos Amigos Seu homem Se você Tchê, tchê, tchê Não quero ver você tão triste Você é linda E não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você tão triste Você é linda E não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Sem harmonizar em todos os bares é assim Ele é pra viver Que faz parte da história maravilhosa Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois Te falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento O que quero é sentimento, força e coração Onde eu tenho Cadê meus carimpeiros? Deixa essa vontade É estar na tua vida Caminhar no teu caminho Trago essa verdade Quase louca Libertando me deixo a boca Quando o sol amanhecer Neste essa vontade Dividida Quero estar na tua vida Caminhar Santa Fé Terra Planagem Ei, pote Quase louca Terra Planagem aí, ó Santa Fé Abraça a galera da Santa Fé Cadê meu povo aí? Joga a mão Em todos os bares Tchê, 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 tchê Me uni a alguém que eu não queria Passado pelas leis e a família Me arrependo tanto, tanto do que fiz Se eu é, se eu pra vida Eu queria Pra poder viver de novo consciente Ter a vida um pouco livre e dependente Escolher tudo, tudo o que eu quis Ser um homem Ser maduro e ser feliz Esse casamento imundo Preciso Me agrou de vez Esse sete metro inútil Não quero Pra nenhum de você Estou livre a liberdade chegou E aquele tempo de tortura terminou O sorriso amarelo que eu tinha Ficou bonito e hoje tá de outra cor E me lembrando aquela vida desgraçada É que prefiro é ficar mesmo assim sem nada Eu não arrisco outra vida de casado Melhor sozinho do que mal acompanhar Esse casamento imundo E sujo Me agrou de vez Esse sete metro inútil Não quero Pra nenhum de você Esse casamento imundo E sujo Me agrou de vez Esse sete metro inútil Não quero Pra nenhum de você Muito obrigado Coisa maravilhosa é falar de amor Eu adoro falar de amor Falar de amor tomando um é melhor, não é? Hoje faz uma semana Ela foi embora Saíu de casa, bateu a porta E disse que não volta Disse que fui o culpado E não tem perdão Cheguei e fui o preto Atrás de um anusão Quebrei a cara Perdi seu coração Quem sabe? E agora o remédio É sofrer de noite Sem você Solidão me matando Eu vou ter a chorar Na maldade de você E agora o remédio é beber É sofrer de noite Sem você Solidão me matando Eu não vou ter a chorar Na maldade de você Hoje faz uma semana Ela foi embora Saíu de casa Saíu de casa Bateu a porta E disse que não volta Disse que fui o culpado E não tem perdão Cheguei e põe o branco Atrás de um anusão Bebeira quer Perdi Alô, beijão E agora o remédio É sofrer de noite Sem você Solidão me matando Eu não vou ter a chorar Na maldade de você E agora o remédio é beber É sofrer de noite Sem você Solidão me matando Eu não vou ter a chorar Na maldade de você E agora o remédio é beber É sofrer de noite Sem você Solidão me matando Eu não vou ter a chorar Na maldade de você E agora o remédio é beber É sofrer de noite Sem você Solidão me matando Eu não vou ter a chorar Na maldade de você Solidão me matando Eu não vou ter a chorar Na maldade de você Hoje faz uma semana Se ela não voltar É clave de cima Sabe aquele amor Verdadeirão Que você quer perto de você Todo dia Vamos falar desse amor? Vamos Vamos, vamos Quando estou com você Me sinto no céu Tudo fica mais gostoso Tem sabor de mel Hoje dizer que te amo Já virou clichê Você nasceu pra mim Eu nasço pra você Vem cuidar de mim Eu cuido de você Eu te amo tanto 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 E chega e dói Eu te quero tanto 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 Pra sempre Pra sempre Amores verdadeiros É sim Pro resto da vida A gente nunca esquece Quando estou com você Me sinto no céu Tudo fica mais gostoso Tem sabor de mel Hoje dizer que te amo Já virou clichê Você nasceu pra mim Eu nasço pra você Vem cuidar de mim Eu cuido de você Eu te amo tanto 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 Que chega e dói Eu te quero tanto 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 Obrigado! Canções pra nós comer água No boteco mais apaixonado do Brasil Eu tive o amor, o amor tá bonito Daqueles com sabor de salário Meu ex-amor, coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tá bonito demais Mas estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou dançando Eu tive o amor, o amor tá bonito Daqueles que matam sabor de salário Meu ex-amor, tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tá bonito demais Mas estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou dançando É o boteco mais apaixonado do garimpo Você partiu De quem te quer Me abandonou Chocou chá A mão não quer Eu sou louco E ainda te aceitar Deveria te esquecer E outro sonho Vou curar Alguém sabe Mais perto de você Só quem me vê essa paixão desesperada Só quer sentir o teu velho Galera de sorriso, é Teu beijo Teu beijo Amor, adeus, ego é minha cama Perversa o destino de quem ama Quando se ama Como alguém igual você Mais perto de você Quer saber de nada Só quer viver essa paixão desesperada Só quer sentir o teu velho Mais uma vez Amor, adeus, ego é minha cama Amor, adeus, ego é minha cama Homem é perverso China ninguém ama Quando se ama Alguém igual você Quem tá feliz faz barulho aí Alô meu povo É o boteco mais apaixonado Mas meu beijo pra galera de sorriso Que está marcando presença aí Meus forços e sorriso Minha amiga senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou De onde vem De onde vem E pra onde vou De onde vem Não importa Já passou O que importa é saber Pra onde vou Pra onde vou Minha amiga senhorita O que tem é quase nada Tem um sol como um amigo Traz o que é seu E vem morar comigo Numa palhaça Carta da serra Traz o que é seu Cadê aquele coral? Cadê aquele coral? Assim ó É que é pequeno Tem um rio Que é pras doites e lua E uma varanda Que é minha Que é sua É morar comigo Fica senhorita É morar comigo Fica senhorita É morar comigo Fica senhorita É morar comigo É o boteco mais apaixonado Brasil dia bonito Quando ela chegou A Ásia no rosto As marcas E o sol queimou Disse que estava cansado Sem lugar Para ficar Tive pena do seu plano E disse pode andar Como se me conhecesse Ela me contou Seu passado de aventura Onde ela passou Eu sei nem o preconceito Amor e aceitei Um mês e pouco mais tarde Ao ela me conhecesse Mais um dia sem motivo Coisa linda Vou me embora Nessa casa Pra dizer mesmo a verdade Pra dizer mesmo a verdade Coisa linda O teu plano e tua cara Foi que eu fiquei Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Na curva daquela estrada Ela então sumiu Cadê a galera de sorriso? Ela como for é seco E vai onde o vento quer Me enganei quando dizia Obrigado Na mulher Fazia um dia bonito Quando ela chegou Era uma tarde tão triste Quando ela partiu Fazia um dia bonito Quando ela chegou É uma tarde tão triste Quando ela lastiu Quem gosta dessa aqui, ó Aô, mulher Você pode revirar o mundo E não vai achar Ninguém melhor que eu Coração tá de bom da cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de tá vivendo Uma cena louca e um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade e o mesmo mal do amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido E você não me ama O calor dessa cama Eu duvido Em seus sonhos Não chama o meu Acredito Seu desejo Sou eu Acredito Toda briga de amor É assim É assim Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Eu duvido Tava tão distante quando ela apareceu Os olhos que fascinam o ovo estremeceu Os meus amigos falam que eu sou demais É somente ela que me satisfaz É somente ela que me satisfaz É somente ela Cadê meu cara? Você só colheu Por isso que eles falam Pedindo que ela Será eu morando Sabe, eu não desisto Eu sou cabra da pé Apesar de colher batatas da terra Como essa mulher Eu não desisto Eu não desisto Eu não desisto Pra nem ser O que eles falam Eu não desisto EINGO Você não desisto Eu não desisto Eu não desisto É amor Ela chega também, tão bela Puxa as cortinas e abre a janela Sempre com a mesma delicadeza E depois da sua sala ao lado Anota os telefones, anota os recados Coloca sobre minha mesa Está sempre muito sorridente Trata bem todos os meus clientes Para ela não é sacrifício Porém meu coração não quer entender Porque ela faz com tanto prazer É um dever Pra ficar lindo assim Secretária Estou procurando um grande perigo Secretária Às vezes penso em falar contigo Mas tenho medo de ser confundido Por uma sede sexuada No teclado Vinícius Essa canção maravilhosa Que eu gravei também Está no meu canal No Youtube A nossa versão Essa canção fez sucesso Não só no Brasil Parte do mundo Cantou ela Olha só você Que pena Você não quis me ouvir Você não quis saber DJ Arthur Abraço Sucesso pra você Meu irmão Que pena Hoje eu sei Abraço pro DJ Arthur Ou sou eu O meu coração Alô, P.J. Pra ficar lindo Você jogou fora A louca eu te dei O sonho que saiu Isso não se vai Você jogou fora A minha irmã A louca passa É tarde e vai Libera 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 Giovanni Settren Hoje é você que está sofrendo, amor O seu eu O meu coração já tem um novo Você pode fazer Deixando diferente a vó chamar Ou seja, eu vou fora Ou seja, eu vou fora A minha ilusão A louca passa É tarde me matar Ou seja, eu vou fora Ou seja, eu vou fora Ou seja, eu que sonhei Isso não se faz Ou seja, eu vou fora A minha ilusão A louca passa É tarde me matar Que pena Que pena Que pena Que pena Quem gostou levanta a mão lá em cima e faz barulho Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu Eu não sei Eu preciso Só saber Quantas vezes eu falei Cadê Cadê Meios caribei Meias caribeis Eugrão Nenhum anjo Diga pra mim aonde está Diga pra mim pela razão Esta triste solidão Meu, 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 meu Diga pra mim aonde está Diga pra mim aonde está Esta triste solidão Quem gostou faz barulho aí Tô aqui outra vez Em frente é o espelho Alô, Playmild, JS Distribuidora Alô, Mateuzinho, Alex, Andressão Ah, choro por alguém Então quero, mas está tão longe Hoje tem boto forró ainda hoje, hein? Rapaziada já tá por aí Por isso que eu vivo bebendo chorando, sofrendo Cadê meu fogo? Eu choro, 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 choro Meu, meu, meu Saudade, homem Alguém que foi embora Eu não sei se eu nem alguém Eu choro, 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 choro Até ter esse amor Esse amor bandido Ela em mim deixou Então ela foi embora Saudade e ficou Eu choro Eu choro, 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 choro Mas ela não vê É saudade de alguém De alguém que foi embora Eu não sei se eu nem alguém Eu choro, 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 choro Até ter esse amor Esse amor bandido É amor demais aí Ela foi embora Saudade e ficou Saudade e ficou Saudade e ficou Tchau, 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 tchau Alô, potente Alô, Dudu Dudu Cabral, aquele abraço Deu do gato por vazio E saudade de você Tá do perdido pelo mundo Feito um gão sem dono Ai, meu Deus Mas é apenas um sinal Ô, macadão, bostal Mas notícia de você Desde a hora se vê Vou fazer o que puder Meu Deus, eu trago essa mulher Quem sabe assim, ó Tem ela na minha vida Tô no beco sem saída Na vontade de morrer Traz e volta o meu sorriso Você é meu paraíso Eu não sou nada sem você Chora, cachorro velho Tchau, 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 tchau Desde o dia e voltou Seu lugar ficou vazio E saudade de você Mas tô perdido pelo mundo Feito um gão sem dono Ai, meu Deus, cadê você? Vale a pena orucinar Uma carta ou bochama de notícia de você Estrela, ó, senhora Vou fazer o que puder Meu Deus, eu trago essa mulher Sem ela na minha vida Tô no meu senso ainda Na vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso Você é o paraíso Eu não sou nada sem você Sem ela na minha vida Tô no meu senso ainda Na vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso Você é o paraíso Eu não sou nada sem você Traz de volta o meu sorriso Você é o paraíso Eu não sou nada sem você Traz de volta o meu sorriso Você é o paraíso Eu não sou nada sem você Fez o dinheiro em Brasileira O dia amanhece, a noite já foi Eu acordo pensando em você Veja o tempo passando bem vagamente Somenta, adormenta, tudo lembra você Ai coração chora, saudade devora Lembra o peito, bate o desespero Não encontro um jeito de te esquecer Eu sem mundo sem chão, sem direção Buscando a razão pra viver Busco o dedo de mim nos meus pensamentos Somenta, adormenta, tudo lembra você Ai coração chora, saudade devora Lembra o peito, bate o desespero Não encontro um jeito de te esquecer E te esquecer E te esquecer Essa festa aqui é pra comer água e falar de amor É a festa dos garimpeiros Buscava o mais apaixonado Buscava o mais apaixonado do mundo Não tirem Não tire nada do lugar Tá tudo perfeito Um vinho e duas taças A cama arrumada Pra gente se amar Uou, 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 uou Ah que ninguém é perfeito Cada um com seus defeitos A gente se ama Deixa o resto pra depois Aqui e agora é só nós dois E uma cama Tchau, tchau Amanhã é outro dia Enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia Amanhã é outro dia Enquanto isso nosso amor vai ganhando vida Amanhã é outro dia É outro dia É outro dia Posso falar uma coisa pra vocês? Posso? Uma declaração de amor Quero te falar uma coisa Que já não cabe em meu coração Até que enfim Nasceu pra mim Uma paixão Acho que não é mais segredo Que até o meu olhar já entregou Até que enfim Nasceu pra mim Um grande amor Não saia nunca mais Cadê meus amores? Cadê meus amores? Cadê me meus amores? Cadê meu малыш Lعة? Cadê meus amores? Que iluminou toda a minha vida